Decisão do Campeonato Municipal Sub-17, de um lado, Escola Coxa de Branco, Esmel, Secretaria Municipal de Esportes de Verde. E a Secretaria sai na frente com esse gol de João Landi, 1 a 0 Esmel. No escanteio, todo mundo falha e Alisson chuta fraco, mas o goleirão João falha e o jogo fica empatado, 1 a 1, Alisson. Neste lance confuso, arbitragem marca penalti, PP cobra bem e coloca Esmel na frente, 2 a 1, PP. Peralta faz boa jogada pela direita e Fabiano manda para a rede, Fabiano, Esmel 3, com muita comemoração. Escola Coxa, som, e Escola Coxa vem disposto, mas a primeira tentativa vai para fora. Lançamento para Guilherme Liberato, o goleirão erra a bola, mas acerta o atacante. Ele foi para o hospital, saiu de maca. No mesmo lance, falta a cobrada por Lucas Sampaio, Andrei se recupera e faz boa defesa. Todo mundo na área para escanteio, final de jogo, Andrei afasta e depois assusta o seu torcedor. Mas a bola vai para fora e termina o jogo, Secretaria, Esmel 3, Escola Coxa 1.